E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui com o nosso aluno João Sendrete na primeira live que a gente fala sobre os segredos da aprovação. Então, hoje, o João vai desvendar para nós aí os segredos da aprovação. Antes, deixa eu apresentar o João aqui para vocês, porque muita gente não conhece, mas o João, ele ficou no quadro até bastante tempo, né? E depois ele vai explicar porque ele ficou bastante tempo. E na época que ele entrou no quadro, eu ainda corrigi alguns simulados. E eu lembro, assim, que na hora que eu vi a primeira resolução dele, o primeiro simulado dele, que eu peguei lá cinco resoluções, eu chamei o Lucimara e falei assim, Lucimara, esse menino vai passar. Porque dava para perceber claramente o raciocínio dele, né? Que ele colocava lá nos simulados. E o mais interessante é que ele não veio de uma super escola particular, ele veio de uma escola pública, né, João? Você chegou... É, o Sistema S. É, o Sistema S. Pronto, é uma escola pública e teve um desempenho super bacana e mostrava, assim, muito rigor no que ele já fazia, mesmo ele falando que não tinha base, que não entendia o assunto. Mas, assim, quando a gente pegava um assunto que ele estudou, né, ali no quadro, e fez os exercícios, né, no simulado, e apareceu a questão daquele assunto no simulado, dava para ver como que ele realmente tinha aprendido. Então, João, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui, eu quero te dar as boas-vindas. E já vamos começar. Aqui antes, assim, a gente vai ter um momento para abrir para a pergunta da galera, entendeu? O pessoal vai poder fazer pergunta. Mas antes eu queria, assim, que você contasse aí um resumo da sua história, né, de estudante, de vida, o que você achar mais relevante, e nessa história, eu queria que você, em algum momento, dissesse para nós, respondesse a seguinte pergunta, pensando nesse contexto, antes de estar na faculdade, por que medicina? Então, basicamente, eu sou do interior de São Paulo, de Lavrinhas, agora eu estou com 22 anos. Assim, eu estudei, tipo, meu ensino médio, desde a, do prézinho, eu estudei em Sistema S, que é o SESI, que todo mundo conhece, e no terceiro, segundo ano, eu fiz ensino técnico, e no caso do Sistema S é o SENAI. Parece com o ETEC, o IF, e assim, nunca pensei, tipo, em vestibular como o pessoal que, tipo, já desde o primeiro ano está numa escola particular, tipo, o folhé do ângulo pensa, sabe? Tipo, nunca me falaram, assim, tipo, todas as dificuldades de vestibular, etc. E o primeiro contato que eu tive, assim, com o vestibular difícil, eu lembro que eu sempre fiz robótica na escola. Participava de campeonatos do SESI, de robótica, e eu queria fazer engenharia. E, no histórico quadro, começou assim, porque eu entrei, meu primeiro contato foi com a turma Itaim. Mas, então, igual eu estava explicando, no terceiro ano, assim, o primeiro susto que eu tomei foi a prova do IME, a primeira fase. Eu fui fazer até em São José, lá no Itaim, eu fui fazer a prova do IME, eles aplicam lá, né? E, assim, foi assustador, eu não tinha preparo nenhum para vestibular e, do nada, me deparar com uma prova daquela, tipo, quem já fez sabe que a primeira fase do IME, ela é puxada, não é fácil. E, assim, eu zerei a prova, sabe? Tipo, foi muito mal. E eu era, tipo, um dos melhores alunos da minha sala, sabe? Tipo, eu mandava muito bem na escola, só que, tipo assim, foi um baita susto, tipo, fazer um vestibular e zerar uma prova, sabe? Tipo, eu não sabia resolver nenhuma questão, sabe? Tipo, da primeira fase do IME. Isso em 2015. E, na saída da prova, eu recebi um pancleto do quadro. Eu não lembro exatamente quem me entregou. Eu não lembro se era professor, na época, ou alguém que vocês tinham contratado para integrar. Eu lembro que era até uma pessoa com uma barba grande, assim, e tal, e entregou para mim, eu até lembro. E eu guardei no carro. Aí, acabou o ano, acabou o terceiro ano, e eu tinha que procurar um cursinho. Só que, tipo assim, como eu sou, tipo, de uma cidade pequena, eu teria que fazer cursinho numa cidade do lado. E ficar viajando, e ia dar, tipo, muito trampo, sabe? Uma hora de ônibus, ia perder muito tempo. Aí, tipo, eu vi esse pancleto. E como eu queria, tipo, fazer IME, e o cursinho começou o quadro, né? Como ter uma IME. E daí, casou perfeito, sabe? Aí, eu entrei no quadro e a minha história começou aí. Mas, como eu disse, eu queria fazer engenharia, né? E aí, foi o primeiro ano do quadro, e metade do segundo ano. E eu fazia a turma aí pra IME. No primeiro ano, eu já vi muita melhora, assim, em comparação a esse susto de zerar o primeiro ano do IME. Mas, o que aconteceu foi que, nesse primeiro ano que eu tava fazendo cursinho, em 2016, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um linfoma... A gente, na verdade, até não sabe se foi linfoma ou leucemia aguda. Mas, assim, de uma hora pra outra, minha mãe teve, tipo, um problema de saúde, faleceu. E, também, dentro desse decorrer do tempo, de 2016, meu pai quebrou a perna no sítio. E, tipo, assim, na minha frente, sabe? Tipo, foi muito impactante. E essas situações, assim, me marcaram muito, sabe? Tipo, no sentido de... Eu me senti impotente na hora de, tipo, assim, ver alguém que você gosta numa situação de risco e não saber como ajudar, sabe? E toda essa sensação de impotência. E eu comecei a pesquisar mais sobre medicina. E, na época, era um lazer muito meu. Eu gostava de atividade física. Estudar sobre fisiologia do corpo, sobre o metabolismo de carboidrato. E, assim, era o meu passatempo, sabe? Eu estudava pro IME no tempo normal e meu passatempo era procurar essas coisas de fisiologia. Então, tipo, aí eu acabei conversando com meu pai. Foi onde, no segundo ano do quadro, eu mandei mensagem pra Lucimara. E daí ela me mudou pra turma média. Aí começou minha história com medicina. Mas, assim, o porquê medicina é porque, assim, eu acho que as situações que eu vivenciei, tipo, me deram a ideia de que se eu quero estudar, quero fazer alguma coisa, tem que ser, tipo, ajudar outras pessoas, sabe? E eu não quero mais sentir aquela sensação de impotência que eu senti quando vi minha mãe adocendo na minha frente, meu pai quebrar a perna na minha frente. Eu quero ter esse conhecimento pra ajudar, sabe? E é por isso que eu faço medicina. Mas, basicamente, é isso a minha história. E no terceiro ano de quadro, eu consegui passar na Federal de Juiz de Força. Bacana, assim, bacana, né? E eu lembro que a gente conversava muito com você e você tinha um leque de faculdades pra você escolher, né? Porque você tinha alcançado uma nota boa. Mas a faculdade que você queria mesmo, assim, que você falava sempre que queria, era a USP, né? Que acabou que você não tentou mais. Oi? Foi por pouco. Foi? Eu fiquei com 804 de nota final na USP. Pois é, assim, foi bem pouco. Foi por bem pouco, assim, né? Foi um detalhe e só que eu lembro que a gente conversava com você na época e a gente até perguntou pra você, assim, qual que era o seu objetivo, né? Não sei se você lembra disso. Alguém te perguntou, assim, cara, o seu objetivo é ser um médico top ou ser um médico da USP? Né? Em algum momento a gente fez esse desafio pra você e você falou assim, não, peraí, eu quero ser um médico top, né? E... Te desafio muito na minha cabeça quando eu fui no quadro aquela vez em São José. Ah, conta aí um pouquinho mais dessa parte, então. Além da pizza. É, que no terceiro ano de cursinho, então, quando eu tava na turma média, aí teve um simulado da Fulvestre. Aí, assim, eu já tinha muito contato, né? Eu já tava no meu terceiro ano de quadro, tipo, era meu ano como turma média, assim, inteiro era o primeiro, mas eu já tinha feito um ano de turma IT e metade, aquele meio tempo que eu mudei. Então, eu já tinha muito contato com você, com a Lu, com professores. Aí, eu acabei mandando bem num simulado da Fulvestre. Aí, eu lembro que vocês me convidaram pra ir conhecer a sede do quadro. E a gente sempre ficava nessas conversas, deu ir, deu ir, deu ir, nunca casava uma data. Aí, até que eu fui. E, assim, foi muito legal. Pude ver vocês gravando aula. No caso, eu acho que foi numa quinta-feira de manhã. Daí, eu assisti a aula do David, de biologia. Depois, eu assisti uma aula do Figueira, de matemática. E, assim, deu pra ver como vocês gravam e tal. Assim, eu me senti muito acolhido, sabe? Porque quando você vê atrás do bastidor, assim, sabe? Você vê a seriedade da coisa. Tipo, eu não sei se vocês mudaram, mas na época eu fui lá, o escritório já era muito grande. Tinha muito pessoal trabalhando. Tipo, muita monitor corrigindo questão. E, assim, foi muito bom, sabe? Uma coisa que vocês fizeram bastante. A Ana Carolina, na época, era minha orientadora. Você foi tirar um pouco dessa minha ideia fixa. Porque eu tinha meio que... Eu era muito cabeçadura no sentido assim. Se eu não passasse na USP, eu não iria pra nenhum lugar, sabe? E eu acho que isso até me travava um pouco em tentar outras provas. Estudar pro Enem e outras coisas, sabe? Eu me focava muito só na FUVEST. E eu lembro que foi até você que sentou, acho, que eu falo lá comigo e ficou falando assim. Ah, mas por que você não tem, assim, outra faculdade, outras possibilidades? E, assim, foi muito importante porque hoje eu tô na UFJF, assim, lá eu tô muito feliz, sabe? É uma faculdade muito boa. E, assim, eu acho que se eu não tivesse aberto minha cabeça, talvez eu tinha continuado estudando pra USP e deixado essa oportunidade passar. Na USP a gente sabe que a turma de medicina é muito grande, né? Tem vários alunos. Na UFMG, por exemplo, entra um 320 todo ano. Como que é na UFJF? Quantos alunos tem na sua turma? Qual que é o nível de acompanhamento que vocês têm, a proximidade que vocês têm em relação aos professores? Fala um pouquinho disso, assim, pra gente entender. É uma faculdade muito boa, né? Tem 90 alunos, entra 90 alunos no começo e 90 alunos no meio, no ciso do meio do ano. Mas, tipo assim, uma turma fechada, por exemplo, a minha turma é a 116. Pra você ver que é uma faculdade que tem história. A minha já é a turma 116 de medicina. Então, tipo assim, é uma faculdade também que tem bastante tradição, sabe? Já se formaram muitas, tipo, muitas turmas lá. E a minha turma tem 90 alunos, então acho que é uma quantidade boa. Assim, a gente tem aula tanto em auditórios quanto em salas menores, quando divide, dependendo da disciplina, divide a turma em A, em B e C. Mas, assim, a proximidade de professor é muito bom. Tipo, como tem menos alunos, a gente consegue ter bastante contato, assim, de conversar com o professor depois da aula, procurar professor em departamento. Professores lá são muito abertos. Dificilmente você vai procurar a ajuda de um professor, ele te nega ajuda. Tipo, eles realmente estão lá pra te ajudar. É muito bom, é um ambiente muito acolhedor, tipo, academicamente falando. E eu posso ter exemplos, assim, eu tenho relações muito boas com professores meus, assim, do primeiro, do segundo período, e você se sente muito próximo. Então, tipo assim, por exemplo, agora eu sou monitor de anatomia, então, tipo assim, eu quis fazer monitoria porque eu tenho uma relação próxima com o professor de anatomia, o José Otávio. Gosto muito dele, admiro o trabalho dele. E, assim, você consegue ter esse contato mais próximo. Então, tipo assim, ele até me deu a oportunidade de fazer um relato de casa pra apresentar um congresso, fazer um pôster. E, assim, é mais fácil você se destacar numa turma de 90 alunos do que numa turma de 300, 180, entendeu? E esse contato é muito bom. E, assim, tem uma pergunta aqui da Ana, que eu vou colocar aqui na tela, ela perguntando se você, na UFJF, entrou pelo Enem ou pelo processo seletivo, que chama PISM, P-I-S-M. É, eu entrei pelo SISU, lá funciona assim, tem 50% das vagas são pro PISM, que é como se fosse um sistema gradual. O pessoal lá da região faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio. Aí eu acho que o somatório dessas notas classifica o pessoal, sabe? Tem, tipo, 45 alunos da minha sala entraram desse jeito, e os outros 45 pelo SISU. Então, tipo assim, outra característica um pouco diferente da UFJF é que a média de idade da sala é um pouco menor, porque como não é exclusivamente pelo SISU, 45%, 50% da minha sala são alunos de 17, 18 anos, por causa do PISM. É, e tem um outro ponto aí que eu imagino, né? Se eu estiver errado, você me corrija, mas o fato de você ter 45 vagas para a entrada regular aumenta a concorrência nessas 45 vagas. Então, a galera que entra acaba sendo uma galera mais comprometida, vamos dizer assim, que estava no gás mesmo no passado. Ampla concorrência são 22 vagas, só é muito pouco. Filtra bastante. Então, você passou nessas 22. É. Pois é, e assim, e essa galera que vem do PISM, apesar de ser uma galera mais nova, eu imagino que seja um pessoal que está olhando para a faculdade de medicina há uns três anos, pelo menos. É. Né? Porque eles sabem que é muito comprometida. Isso, é esse ponto que eu queria chegar. Se você está numa turma onde a galera é muito comprometida, isso acaba elevando demais o nível da turma, né? É, a turma é muito boa. E, assim, a faculdade como um todo, falando um pouco da UFJF para quem tem curiosidade, é uma faculdade que, assim, ela dá muita assistência. Então, tipo assim, tem restaurante universitário barato, tem circular, tipo, grátis para andar dentro do campo da faculdade, que é um campus enorme, tem muito sistema de auxílio de bolsa, tanto para alimentação, moradia, você faz uma monitoria, tem como você ser bolsista, você faz um projeto de extensão, tem como você ser bolsista. Então, é uma faculdade que ajuda muito, sabe? Lá eles têm, é um grande lema deles lá, é, tipo, ajudar o aluno a permanecer, sabe? Não é só passar, é continuar na faculdade. Então, tipo assim, é uma faculdade muito acolhedora, sabe? Para todos os cursos, não só medicina, como todos os cursos da UFJF. E é uma infraestrutura muito grande, sabe? Tanto que quem me estimulou a entrar na UFJF foi o Edu, professor de química do quadro. Não sei se ele está ainda aí, ou ele está ainda aí, ou... Não, não está aqui ainda. Então, foi o Edu que falou para mim, o Edu é de fora. Na época do Sisu, foi ele que falou para mim da UFJF e, assim, cara, assina embaixo, a infraestrutura é absurda. É muita construção, o campus é gigante, está sempre em reforma, agora lá eles estão fazendo repavimentação do anel viário, obra de milhões. Então, tipo assim, dois hospitais universitários é uma ótima faculdade. Tem dois hospitais universitários lá? Tem, e um terceiro em construção. Está parado, mas está em construção. Aqui, pelo Lisão, a gente tem um, né? Para o FMG. Lá tem dois, tem o HU do Cais e o HU de Santa Catarina. Eu acho que o HU do Cais, eu sei que tem 11 ambulatórios. O Santa Catarina é maior, porque tem centro cirúrgico, mas eu não lembro quantos ambulatórios tem, mas é grandinho. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Ana, vou colocar ela aqui, que ela pergunta assim, como que era a sua rotina no quadro, na época que você estudava? Então, isso até, eu acho que eu mostrei pelo Simar, vem bastante pessoal perguntar no direct, eu respondo sempre. E assim, eu gosto de falar porque cada um tem um jeito, mas tipo assim, eu acho que eu achei um jeito bem legal de conseguir levar o cursinho sem sacrificar muita coisa e ter bom resultado. Assim, primeiro depende do tipo de estudante, né? Tipo, eu sempre vi uma pessoa que gostei muito de estudar por exercício. Por isso que eu me dei muito bem no quadro. Tipo assim, eu acho que o cursinho que tem mais lista de exercício é o quadro, porque é insano. Tipo assim, na época que eu fazia, eu acho que cada lista tinha 25 exercícios e por um tópico tinha umas quatro listas. Ou seja, um assunto sem exercícios, era muita coisa. Então, eu fazia basicamente assim. Tem as aulas gravadas, que são as aulas teóricas do quadro, e tem o material que geralmente tem de apoio. Vocês ainda recomendam usar o livro do Poliedro, Bruno? Não, a gente acabou que ficou pouco acessível para a galera, né? Aí a gente organizou de uma forma que o aluno pode usar o livro que ele quiser, entendeu? Então, na minha época, eu usava aquele material do Poliedro de 2015. Era antigo, mas na minha época ainda era muito bom, não estava desatualizado. Até no último ano, que foi 2018, estava muito bom. Acho que até não tinha nova edição na época. E assim, então o que eu fazia? Vamos pegar um tópico. Se eu fosse estudar, por exemplo, números complexos de matemática. A primeira coisa que eu fazia era assistir as aulas gravadas. Então, geralmente, ou era uma aula gravada do Figueira ou do Alessandro. Aí eu assistia essa aula gravada do quadro e prestava muita atenção. Tipo assim, eu não acelerava o vídeo, assistia bem focado e fazendo algumas anotações de coisas que eu não sabia. E assistia essas aulas. Se depois das aulas eu me sentisse confortável com a matéria, eu já ia para a primeira lista de exercício. Se não, eu ia para o livro do Poliedro e lia o livro do Poliedro. Também fazendo anotação, gripando o que eu achasse importante. Aí depois dessa base teórica, eu ia para a lista de exercício. E eu sempre resolvi exercício, e isso eu acho que é uma dica muito importante, como se fosse questão aberta. Tipo, eu nunca fazia exercício só por fazer. Tipo, fazer conta de qualquer jeito, em qualquer canto ou chutar. Assim, eu sempre tentava resolver como se fosse uma questão aberta. Porque, tipo assim, eu estudava por exercício. Então, se um dia eu quisesse voltar para rever a matéria, eu tinha aquele raciocínio que eu fiz para resolver. Então, ajudava muito. E daí, então, eu resolvi as listas. Se eu tivesse alguma dúvida na lista, eu anotava. Tipo, ah, exercício tal, estou com uma dúvida. Porque não necessariamente, no mesmo dia, ia ser a aula ao vivo de correção. Mas, então, eu deixava anotada a dúvida para quando tivesse aula ao vivo, eu assistisse. Eu sempre tentei assistir o máximo de aula ao vivo de correção. Mas, então, depois que eu terminei de fazer a lista e usar o fórum, caso eu tivesse alguma dúvida, eu finalizava aquele tópico. Então, eu assistia as aulas, lia o material, se eu precisasse me aprofundar, se eu sentisse alguma dúvida, e fazia as listas de exercício. Daí, eu recomeçava. Geralmente, por dia, eu conseguia fazer uma média. Na época, quando as listas eram de 20, 15 exercícios, eu fazia 6, 7 listas por dia. Então, bastante exercício. Assim, eu lembro que, na época, eu fazia uma média de 75, 80 exercícios por dia. Quase um Enem por dia, né? É bastante coisa. Eu falei, eu sempre tinha facilidade de estudar com exercício. Isso me ajudou muito. E, mais ou menos, era isso. Então, assistia ao livro de correção e reiniciava. Começava o outro tópico. E sempre fazia o simulado. Acho que, basicamente, é isso. Não tem segredo. E como que era, João, a sua rotina, além dos estudos? Porque, assim, eu lembro, no dia que você foi lá, você não tinha um biotipo de estudante me estimulando. Você tinha um biotipo de crossfiteiro, vamos dizer assim. Você estava bem em forma e tal. E, até hoje, a gente vê no seu Instagram que você é um cara que se cuida fisicamente. Nos seus estudos, assim, durante o tempo que você estudava, como que era dividido o seu dia? Você estudava quantas horas? Você tinha o seu momento de lazer? Você tinha o seu momento de esporte? Como que você trabalhava, assim, o equilíbrio da sua rotina? Então, basicamente, eu acordava às sete horas da manhã. Assim, eu nunca fui muito extremista na época do cursinho. Tipo assim, de acordar às cinco, seis horas. Eu acordava às sete, era um horário pra mim que era bem confortável. Eu tomava um café e começava a estudar. Teve uma época que, quando meu pai estava com a perna quebrada, minha mãe já tinha falecido, eu fazia o almoço. Então, tipo assim, eu tinha que parar um pouco mais cedo pra fazer. Mas, depois, quando meu pai melhorou, ele começou a me ajudar. Então, meu pai é aposentado. Então, tipo assim, meu pai em casa, ele fazia o almoço. Então, eu era mais tranquilo. E, daí, eu parava só pra almoçar. Então, eu estudava até a hora do almoço. Parava pra almoçar. Eu nunca fui daqueles de ficar um horário de almoço muito grande. Tipo assim, geralmente era meia hora, 45 minutos. Eu só almoçava, tomava um café, escovava o dente, voltava. E, daí, eu estudava mais ou menos até umas quatro, cinco horas da tarde. Quando tinha lá e dava mais tarde, aí eu dava uma mudança no horário. Mas, geralmente, eu estudava até quatro, cinco horas. Aí, eu ia fazer exercício. Assim, como eu moro, tipo, numa cidade afastada, pra mim, não compensaria ir e voltar pra fazer academia em outra cidade. Fica muito fora de mão. Aí, acabou que, aos poucos, eu fui montando um cantinho aqui em casa pra me treinar, com halter, barra, essas coisas. E, eu fazia exercício, uma hora de exercício por dia. Se não tivesse as barras e as coisas, com certeza eu ia sair pra correr na rua. Teve uma época que eu corri. E, depois, voltava, tomava um banho e estudava de umas oito da noite, depois de jantar, até umas dez, onze. Aí, eu dormia onze horas, mais ou menos. Dava umas oito horas de sono por dia. Era uma rotina bem balanceada. Se você for somar, acho que das sete até as onze, umas quatro horas. Depois do almoço, dava mais umas três. Eu acho que, assim, no geral, umas dez horas de estudo por dia, assim, era a média, sabe? Quando eu precisava estudar bastante, época de revisão chegou a ter quatorze horas por dia. Mas, tipo, nunca foi constante essa quantidade, sabe? Mas, no geral, acho que umas dez horas por dia. Porque, assim, eu tinha dedicação exclusiva, sabe? Não tinha outra atividade. Assim, minha atividade era só estudar, sabe? E tem uma pergunta aqui do Roberto. Como que você fazia as suas revisões? De quanto tempo? Assim, isso foi uma falha minha. Assim, eu até reconheço. Porque, tipo, tem muita gente que faz revisão desde o começo da preparação. Tipo, revisa todo final de semana, o que estudou na semana. Ou revisa uma vez por mês. Eu, assim, eu nunca consegui fazer isso em organização. Não consegui encaixar esse tipo de atividade. Porque chegava no final de semana, eu já tava um pouco saturado. E eu não conseguia. Porque, assim, eu sempre tive uma dificuldade de não conseguir ler rápido. Eu leio muito devagar. Eu tenho uma leitura um pouco mais analítica. Então, tipo, assim, eu demoro pra ler alguma coisa. Eu não consigo, sabe, só bater o olho. Então, por isso, fazer revisão pra mim sempre foi muito custoso. Eu perdia muito tempo revisando. Então, eu acabei pra deixar fazer revisão sempre no último mês antes do vestibular. Então, tipo, assim, chegava dois, um mês antes. Dois meses eu começava a resolver só a prova antiga. Parava com lista de exercício e, tipo, só a prova antiga. Nos dois últimos meses da preparação. E, assim, no último mês, além das provas antigas, eu revisava todo dia. Então, eu pegava um pouco dos meus resumos e anotações e relia. Prova antiga e ler resumo. Mas eu fazia isso mais ou menos por volta do último mês. Assim, nunca foi uma rotina de revisão constante. Mas se a pessoa consegue fazer, eu acho, tipo, muito essencial, sabe? Se a pessoa consegue revisar uma vez por semana, uma vez por mês. Se a pessoa consegue fazer, eu acho muito bom. Agora, se também tem essa dificuldade igual eu tinha, se você parar um mês antes do vestibular pra fazer uma revisão bem forte, que você também consegue. Entendi. E deixa eu... Agora, voltando aqui um pouquinho pra sua rotina, né? Você mencionou aí dois momentos, assim, bem difíceis da sua vida, né? A questão da sua mãe e do seu pai. E eu não queria entrar nesse assunto, não, porque eu acho que... Acho que não vem ao caso, né? Mas eu queria que você contasse, assim, especialmente no último ano de preparação, qual foi o momento no último ano de preparação, qual foi o seu momento mais difícil, assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao longo, em relação, exclusivamente em relação à preparação. É lógico que eu... Por que que eu falei, né, com o lance dos seus pais? Porque, na minha visão, tá em outro nível, entendeu? Tá num nível, assim, que é difícil alguém conseguir se colocar no seu lugar. Mas, na questão da preparação do vestibular, eu acredito que pode ter acontecido algum momento que você teve muita dificuldade e que é um momento, assim, que muitas pessoas também passam. Entendeu? Assim, eu acho que psicologicamente o momento mais difícil, assim, pra mim foi na reta final, principalmente porque eu fiz muita prova. No último ano, eu realmente, assim, eu fiz vários vestibulares, não fiz pouco. Eu fiz, em São Paulo, a Unesp, eu fiz a Unifesp, eu fiz a USP, tinha o Enem e... Teve outros agora que eu não lembro, mas, tipo assim, eu fiz a FAMERP. E, então, tipo assim, foram cinco vestibulares e tinham primeira e segunda fase na maioria deles, com exceção do Enem, e eram vestibulares muito próximos. A FAMERP, a Unifesp e a Unesp, tipo assim, foi insano, foi um nível de desgaste mental muito grande. Porque eu fui pra São José, fiquei hospedado num hotel, e daí, tipo, teve um dia FAMERP, não, foram dois dias de FAMERP, aí, tipo, não teve descanso. No outro dia, já dois dias de Unifesp, aí, tipo, teve um dia de intervalo entre essas duas, mas foi um dia que eu viajei pra chegar em Guará e fazer a segunda fase da Unesp, que era dois dias de segunda fase. Então, tipo assim, foram praticamente seis provas seguidas, e, assim, o desgaste mental foi muito difícil, sabe? Teve que ter muita resiliência pra aguentar. E parte do que ajudou foi, tipo, os resultados começarem a aparecer, porque, tipo, que os resultados não estivessem aparecendo, ia ter sido muito difícil continuar, porque tava muito desgastante. E, assim, você falou aí que os resultados te ajudaram a superar esse momento. Teve mais algum outro, algum outro fator que te ajudou a superar essa dificuldade? A presença do meu pai, tipo assim, eu nunca viajei sozinho pra fazer prova. Eu sempre viajei com ele. Tipo assim, quando eu fui fazer prova em São José, aí a gente ficou hospedado junto, aí a gente ficou, tipo, no mesmo quarto, quarto com duas câmeras e tal. E, assim, ajudou muito, sabe? Tipo, ele me levava na Unip todo dia, as provas que fazem em São José sabe que é ali na Unip, perto da Dutra. Ele me levava na Unip, esperava eu sair. Acho que, assim, se você tiver apoio da família, tiver a família do seu lado, eu acho que ajuda muito. Além do resultado aparecer. Entendi. Esse negócio aí da família, sempre que a gente conversa com os alunos, a gente vê que a família tem um papel bem diferenciado, assim, nos estudos. E agora você falou de um momento mais difícil, né? Ao longo da preparação também, eu queria que você falasse, assim, qual foi o seu melhor momento? Você, pô, cara, eu tô no meu melhor momento. E quando você olha pra trás, você lembra que foi o seu melhor momento? O momento que você tava mais feliz? Queria que você descrevesse um pouco isso aí. É paradoxal, mas, assim, o momento mais difícil também foi o momento mais feliz. Porque eu te falei, assim, o começo, quando, tipo, tava esse desgaste psicológico de fazer muita prova em seguida, há semanas que antecederam essa sequência de prova, porque eu não parava de revisar, não conseguia dormir direito, essas semanas antes, porque, tipo assim, eu sabia que eu ia enfrentar as provas mais importantes pra mim, porque, como você falou, eu tinha uma vontade muito grande de fazer a faculdade em São Paulo, então, FAMERP, Unifesp, Unesp, pra mim, ia ser ali as provas mais importantes. Eu ficava mais pressionado na época dessas provas, nas provas do Enem, só que o primeiro dia de prova em São José foi a FAMERP. E era o primeiro dia da FAMERP, são 80 questões de múltipla escolha. E depois tem o segundo dia, que são as dissertativas. E nesse dia, eu sempre fui de corrigir a prova depois. Os vestibulares de São Paulo, que são organizados pela Unesp, você sai da prova duas horas depois, eles disponibilizam o gabarito oficial. E eu sempre fui de corrigir o gabarito. E eu lembro que eu saí da prova, assim, eu tava confiante, mas eu não tava acreditando muito em mim. E eu tava no quarto do hotel junto com meu pai, daí eu fui corrigir. Tem aquele espelho da prova, né, eu tava corrigindo. E, do nada, assim, eu acertei 79, que eu saí de 80. Acho que na época, não lembro se eu mandei pelo CIMAR ou pra Ana Carolina. E, assim, eu corrigi uma vez, corrigi duas vezes, eu não acreditava. Porque, tipo assim, se você errar uma questão em 80, e, tipo assim, até hoje eu lembro a questão que eu errei, eu acho que eu nunca mais vou errar depois do CIMAR. Mas, assim, foi um momento muito bom, porque eu pude mostrar pro meu pai, meu pai ficou feliz, e, assim, eu senti que era aquele ano, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava cansado, tava difícil de fazer um monte de prova, ficar longe de casa, eu acho que, tipo assim, sabe quando você sente que é o seu ano? Foi ali que eu senti que era o meu ano, sabe? Quando parece bobo, um resultado só, né? Tipo assim, eu senti que era o meu ano. Porque depois foi, tipo, no outro dia, quando teve 45 questões de português da Unifesp, eu sempre fui muito ruim em português. A Erika, professora do quadro, sabe? Que me dedicava bastante, porque eu sempre tive dificuldade. Eu acertei 43 de 45, tipo, de português e inglês. Então, tipo assim, foram vindo resultados, um atrás do outro nessa semana, e, assim, me deu uma coragem muito grande, sabe? Mesmo com toda dificuldade. Me explica esse negócio aí de 79, de 80 de novo, porque até agora eu comei sem entender, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Explica aí de novo. É, a primeira fase da FAMERP é como se fosse a primeira fase da FUVEST, ou da Unesp, onde tem só questões múltiplas escolhas. E daí tinha geografia, história, matemática, química, biologia. E eu lembro que eu errei uma questão de geografia, que era uma questão sobre cartografia. Logo, uma aula que quem gravou, acho que foi o Vitinho, Vitinho Gel, do Terra Negra, que dá aula no quadro. E eu lembro que, nossa, eu realmente errei porque eu não sabia. Foi, tipo assim, uma nomenclatura de tipos de mapa, de projeção, sabe? Tem cilíndrica, cônica. Tinha alguma nomenclatura que era, tipo, um sinônimo de uma que eu conhecia, mas, assim, eu não lembrava. E, tipo assim, me marcou bastante, porque foi a única questão que eu errei na prova. E, assim, eu não acreditei quando eu corrigi, sabe? Tipo assim, sei lá, sabe? Tipo, é a confirmação, sabe? Tipo, é aquele momento que você sente que tá dando certo, sabe? Caramba! Eu vou falar com você, assim, que eu fiquei impressionado. A próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Quando você percebeu que ia passar? Mas, pelo jeito, você já respondeu, né? É, a primeira fase da FUVEST também foi muito importante pra mim, né? Porque nesse ano que eu consegui passar na UFJF, foi meu último ano de cursinho, e também foi a primeira vez que eu fui pra segunda fase da FUVEST. Quem presta a USP Pinheiros pra medicina sabe que, tipo, a nota de corte da primeira fase é bem complicada, bastante gente fica pra trás, porque eles chamam só quatro vezes o número de vagas. Então, tipo assim, geralmente tem 16 mil pessoas prestando na primeira fase pra medicina, e, tipo, corta pra 400 pessoas. Então, tipo assim, o corte é muito grande pra, tipo, fazer a segunda fase. E, assim, na época eu lembro que eu certei, eu acho que 79 na segunda fase, na primeira fase da FUVEST nesse ano. E, tipo assim, eu lembro que o corte foi 7-3, ou 7-2. Então, tipo assim, eu fiquei bastante, tipo, questões acima do corte. E pra mim foi, assim, foi muito bom, sabe? Tipo, esse também foi um momento que, sei lá, foi um game changer, tipo, de pensamento. E deixa eu te perguntar, assim, olhando pra essa história toda, assim, né, a gente chama essa live aqui de segredos da aprovação. E cada aluno tem o seu momento, cada aluno tem o seu diferencial, né? No meu caso, o segredo da minha aprovação foi fazer 20 anos de provas antigas do ITA duas vezes. então o meu cérebro tava treinado pra respeitar a questão do ITA. Aí a pergunta que eu queria te fazer é essa. Na sua opinião, qual que foi o maior segredo da sua aprovação? Sim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, foi estudar por questão, sabe? Tipo, também fazer muita questão antiga. Acho que até é parecido. Eu não fiz especificamente só da FUVEST, ou só do ENEM, mas, tipo assim, o quadro ele proporciona isso, você sabe, tipo, as listas de exercício do quadro são só exercício de vestibular, tipo, dificilmente tem uma questão que é tirada de algum lugar que não seja uma prova de vestibular. E, assim, como eu resolvia muita questão do quadro, mas muita questão, e além disso, eu resolvia muita prova antiga, eu lembro que, antes do ENEM, nos dois meses antes do ENEM, eu resolvi, acho que foi os dez últimos anos do ENEM, assim, então, tipo, na época que a prova foi dois mil e dezoito, eu resolvi de dois mil e oito pra frente. E, assim, foi puxado, e eu sempre fiz como se fosse um simulado, então, tipo assim, eu sentava e realmente fazia, sabe? Porque eu acho que, pra mim, assim, o que mudou muito foi, tipo, eu levar a sério, sabe? O primeiro ano do quadro, assim, eu acho que eu não melhorei tanto quanto eu poderia, porque eu buscava caminhos mais fáceis, e não, tipo, de uma forma boa, mas, tipo, de uma forma pra... Eu me auto-sabotava, eu acho, porque eu não tinha me acostumado com a ideia de que realmente ia dar trabalho e que ia ser difícil. Agora, tipo, no segundo e no último ano, tipo assim, eu tinha... Tem uma frase que tá lá no meu guarda-roupa, dentro daquelas todas as coisas que tá escrito, que aparece no vídeo que vocês fizeram comigo, que era tenha medo da facilidade, porque, tipo, acho que um grande pensamento que me ajudou na época do segundo e do terceiro ano de cursinho foi, tipo, quando tava fácil demais, eu estranhava, ou eu parava pra ver se eu não tava fazendo nada de errado, porque, tipo, eu tinha medo de tá, tipo, tomando um atalho que aquilo ia me prejudicar, então, tipo, eu fazia simulado sério, eu realmente desligava o celular, eu realmente sentava, planometrava, fazia redação planometrada, tinha o tempo de fazer. Eu acho que a seriedade, tipo assim, não usar a calculadora pra resolver a questão, fazer a conta na marra, e resolver a questão igual eu falei, sabe, resolver como se fosse uma prova aberta, e não pular a etapa, eu acho que, tipo assim, foi o grande diferencial, sabe, levar com seriedade tudo. Entendi. Bom, agora, a gente tá aqui, né, a gente já falou bastante sobre a sua preparação, e a gente já sabe que você passou em medicina, né, e que foi um dos grandes, o seu grande segredo, talvez foi fazer muito exercício, né, focar em resolver exercício, e desconfiar das facilidades, né, é bem sábio isso, quando tá fácil demais, você pode saber que tem uma coisa errada, e isso é bem verdade. Agora, me conta, pra mim não, conta pra nós, como que é a sua rotina na faculdade de medicina, né, poxa, você morava numa cidade do interior, mudou pra Juiz de Fora, que é uma cidade grande, né, é uma cidade, na minha visão, até bem estruturada, uma cidade bem estruturada, uma cidade agradável, é uma cidade que tem todos os recursos que uma pessoa precisa, né, tem hospitais bons, tem restaurantes bons, tem concessionárias, todos os veículos, tem opção de lazer, tem opção cultural, é uma cidade grande, assim, na minha visão, é uma das principais cidades do nosso estado. E, tirando essa parte aí do Covid, né, que essa aí não conta, mas conta pra nós, como que é a sua rotina hoje na faculdade? Então, assim, a minha rotina, basicamente, vou falar do primeiro ano, porque, igual o Bruno falou, esse segundo ano, por enquanto, tá sendo excepcional, mas, assim, o primeiro ano, no geral, a faculdade, ela tem aula até cinco horas da tarde, as aulas, por enquanto, não vão muito além de cinco horas, então, tipo assim, geralmente, aulas acima de cinco horas da tarde são opcionais, optativas, e, geralmente, as aulas começam sete horas da manhã, mas, tipo assim, a grade, ela é muito relativa, vou colocar meu celular aqui no carregador rapidinho, pra não ter problema, só que, tipo assim, a grade, ela é muito relativa, então, a grade que eu recebi no primeiro ano, ela tinha algumas janelas, geralmente, as minhas janelas eram de tarde, então, tipo assim, tinha dias da semana, geralmente, era um dia que ficava mais tranquilo, não tinha aula de manhã até cinco horas, e tinha, geralmente, um período aí da tarde ou da manhã sem aula, duas, uma vez por semana. Aí, basicamente, eu acordava seis horas da manhã, porque eu conseguia a facilidade de arrumar um apartamento perto da faculdade, sete minutos a pé, mais ou menos, e daí, eu acordava sete horas da manhã, seis horas da manhã, tomava um café, chegava na faculdade às sete. Segunda-feira, às sete horas, tinha aula, por exemplo, de anatomia prática. E, mais ou menos, a rotina era essa, ficava na faculdade, almoçava no RU, no restaurante universitário, e, cinco horas da tarde, voltava para casa, ia para a academia, nunca deixei de fazer, tinha uma academia perto de casa, depois eu ia para o RU, voltava andando para a faculdade, para ir no restaurante universitário, que é dentro do campus, para jantar, e, depois, voltava andando para casa, e estudava até de noite, mas, basicamente, não tem muito segredo. E, assim, é saber aproveitar a janela. A UFJF tem bastante biblioteca, ajuda, tem biblioteca no departamento de letras, de biologia, na central, então, tendo bastante biblioteca, assim, as janelas nunca foram difíceis, sabe, era sempre aproveitar. então, tipo assim, tinha um horário vago, entre uma disciplina e outra, tentava ler alguma coisa, pegar uma tarefa para fazer, e, porque, tipo assim, o primeiro período não é tão puxado, começa a piorar, assim, no segundo, porque o primeiro tem aquele período de adaptação, mas, de uma forma geral, assim, dá para levar, sabe, não é muito difícil. Mas, pelo que você está falando aí, você estuda, né, tirando a parte do COVID, né, mas na faculdade, você estuda mais horas do que na época que você estava no cursinho. Ah, estuda. É mais puxado. Ah, É, tipo assim, você deixa de fazer para uma prova, começa a fazer pela sua carreira, né, então, tipo assim, é, o vestibular, é claro que envolve os seus sonhos de aprovação, e, mas você está estudando para uma prova, mas, tipo assim, uma coisa é você estudar para uma prova, e outra coisa é você estudar para atender alguém, mais na frente, quando você estiver formado. Então, tipo assim, quando você tem tempo livre, é claro que você tenha lazer, agora eu estou namorando, curto com a minha namorada, saio, passeio, mas, assim, mesmo tendo os horários de lazer, eu conversei com você, esses dias no WhatsApp, tipo assim, e a faculdade é um pouco diferente, o que eu senti, é que você tem meio que uma obrigação moral de estudar, sabe, você está numa federal, onde a sua formação é paga pelo imposto das pessoas, então, tipo assim, você não pode brincar, sabe, você tem que levar a sério, porque um dia você vai ter que atribuir tudo isso, sabe, então, tipo assim, quando você pensa que você vai atender um paciente, e você vai ter que prestar um serviço, e, tipo, você entende a complexidade que é o processo de adoecimento, você entende que não é tão fácil quanto parece na TV, fazer um diagnóstico, e, daí, tipo, você realmente sente uma necessidade de não brincar, sabe, então, por isso eu acho que, de uma forma geral, eu me dedico mais na faculdade do que eu dedico no cursinho. Ainda bem, né, ainda bem, então, que a gente já sabe aí, que tem médicos se formando, né, com, antes de mais nada, altos padrões morais, né, acho que isso é o mais importante, porque é uma consciência relativamente rara, né, a pessoa ter consciência que a sociedade está investindo em você, né, a sociedade está investindo na sua aprovação, e nada mais justo do que a gente, do que você atribuir. Na sua aprovação não, na sua formação, e nada mais justo do que você atribuir. Agora, você falou que o primeiro ano tem um período de adaptação e tal, e, assim, eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano do ITA. Não em relação ao curso, propriamente dito, assim, as matérias eu conseguia desembolar bem. Não era um aluno brilhante, não, mas eu desembolava bem. Até pelas notas que você me falou, que você tem tirado aí, você é bem mais brilhante que eu na faculdade. E parabéns. Mas o ITA é muito mais puxado, né? Não sei, eu não sei ser mais puxado com medicina, não, porque eu tenho amigos que fazem medicina, e eles também não têm esse desempenho tão parecido com o que você tem, né? agora me fala uma coisa. Nesse período de adaptação, poxa, mudança, né? Você mudou para uma cidade muito longe e tal, e isso foi uma das coisas que pesou para mim na época, assim, ficar afastado da família, uma realidade muito diferente. Qual que foi o momento mais difícil que você viveu desde quando você entrou na faculdade? Qual que foi o maior desafio que você viveu, e que você acredita que um vestibulando de medicina, uma vez que ele entra na faculdade, ele também pode vir a passar? Ah, eu acho que de uma forma geral é você encarar a vida adulta como um todo, sabe? Tipo assim, é você realmente entender que você tem a fazer além da faculdade, que você tem que ter muito conhecimento, e você tem que ter, tipo, uma habilidade para gerir seu tempo, porque você tem que sair para pagar a conta, hoje tem facilidade de pagar pelo aplicativo, mas você tem que gastar um tempo com isso, tem que, por exemplo, eu não gasto dinheiro com faxina de casa, então, tipo assim, eu moro junto com um menino que passou aqui do lado da minha cidade também, que é um amigo meu, então, tipo, divide um pouco dos serviços de casa, ajuda, mas tem que lavar banheiro, tem que passar vassoura, tem que arrumar sua bagunça, lavar a louça, graças a Deus, tem o restaurante universitário, mas, tipo assim, quando não dá para ficar indo direto, porque tem que andar até lá, perde um tempo, aí tem que cozinhar em casa, tem que ir no supermercado, tem que fazer compra, eu tive a medalite no segundo período, então, tipo assim, tem que ir na UPA, esperar para ser atendido, tirar a receita, na farmácia, comprar o remédio, e tudo isso em semana de prova, prova rolando, tendo matéria para estudar, e, assim, eu acho que a maior dificuldade, assim, para quando você muda de cidade, para fazer uma faculdade, é realmente você conseguir gerir tudo isso, e não perder o foco do estudo, sabe? Entendi, e, de novo, fazendo um contraponto, né, o que mais te deixa feliz, na vida, de universitário, assim, o que mais te dá alegria, enfim? Eu acho que é a realização, sabe, não acho, tipo assim, realmente estou no curso certo, porque, assim, eu acho que você percebe isso quando uma aula é capaz de, tipo, te cativar, sabe? Já foram várias dentro do primeiro e do segundo período, é claro que eu não gostei de todas as disciplinas, necessariamente, tem algumas que você tem mais afinidade, outras que você tem menos, mas, quando o assunto é medicina, quando é atender o paciente, seja clínica, seja cirurgia, assim, eu sempre gosto de ouvir, sabe, tipo, o olho brilha quando tem uma aula, por exemplo, na anatomia do primeiro período, tipo, o primeiro contato com o cadáver, pra muita gente pode ser, tipo, chocante, mas, tipo assim, você está estudando o corpo ali na sua frente, alguém que se serviu pro ensino, colocou depois da morte o seu corpo pra, pro conhecimento, sabe, tipo assim, é significante ter médico falando sobre o dia a dia, falando da importância da formação, tipo assim, e, assim, o prédio da FAMED, da Faculdade de Medicina da UFJTF, fica do lado do Hospital Universitário, tipo assim, quando a gente sai da FAMED pra ir pegar o circular, pra ir pro restaurante, ou pra ir pro outro lugar, a gente fica praticamente na porta do hospital, então, tipo, a gente vê a quantidade de gente que está lá, tipo, muita gente de juiz de fora, muita cidade em volta, porque o hospital lá é referência, então, tipo assim, a gente vê que realmente a faculdade presta um serviço muito grande pra muita pessoa, sabe, tipo assim, eu já entrei no hospital universitário, tipo assim, você vê a quantidade de pessoas que está lá dependendo daquilo, é diferente, sabe, eu acho que, tipo, isso dá uma satisfação muito grande, você está fazendo o curso que você escolheu pra fazer, sabe, eu acho que é o principal. Ô João, a gente está meio que indo pro final aqui da nossa conversa, eu queria, eu tenho três perguntas pra te fazer, a primeira é assim, agora que você já tem um pouco mais de visão do que é o curso de medicina, eu imagino que você já deve ter conversado com o pessoal dos anos mais pra frente, quais são os seus próximos objetivos, assim, quais são os seus objetivos, até você se formar no curso? É, os meus objetivos agora, principalmente, ter um bom currículo, assim, a medicina, assim como no cursinho, você tem que se esforçar muito, porque, tipo, não adianta ser só um bom acadêmico, você tem que fazer os extras, então, tipo assim, o vestibular é assustador, a residência é mais ainda, todo mundo fala isso, daqui a cinco anos, eu vou estar fazendo a prova de residência, eu vou estar concorrendo com o pessoal, que estudou medicina igual eu, teve a mesma rotina de estudos que eu, teve as mesmas oportunidades, então, tipo assim, é complicado, e, assim, o nível é muito pior, sabe, são menos vagas, então, tipo assim, é complicado, você tendo essa visão que vai ter a residência, eu acho que as minhas metas atualmente, assim, são me preparar, é desde o começo, assim, por exemplo, eu já baixei as provas antigas da residência da USP, já estou fazendo um drive, uma pasta com as provas antigas, é desde o começo, você pensar em estudar para a residência, tem gente que deixa para estudar só no quarto, no quinto e no sexto ano da faculdade, eu vou lá para o terceiro, já vou começar a me preparar, terceiro, quarto, não vou deixar chegar no quinto, no sexto, e, assim, é fazer os extras, é ter um currículo bom, o que é um currículo bom? É buscar a oportunidade de escrever um artigo, publicar, fazer apresentação de pôster igual eu fiz, participar de monitoria igual agora eu estou participando, estar numa liga acadêmica igual agora eu entrei no final do ano, e ter, assim, aquele currículo látis, quem é acadêmico sabe, é completo, porque, assim, o que vai te abrir portas é ter uma boa formação acadêmica, assim, o básico é você ser um bom acadêmico, e depois você tem que ter usado mais, assim, dentro da faculdade agora, minha meta, assim, além de ser um bom acadêmico, correr atrás dessas outras oportunidades, porque tem, é só correr atrás, né? É, assim, para quem procura, sempre tem oportunidade, né? A gente acaba criando, é impressionante como que surgem oportunidades para quem procura, né? E, com certeza, você já, você mencionou na conversa, né? Que você escreveu um pôster, um pôster é como se fosse um, um, um resumo de uma publicidade, de um, de um estudo científico, né? É. Foi um relato de casa. Entendi. E, assim, hoje, qual que é o seu maior sonho? Eu acho que, atualmente, é passar em residência na, na FMUSP, assim, eu acho que, tô visando isso, e, pra mim, eu acho que é a melhor residência do país, é, dificilmente você acha alguém que discorda disso, é, quem conhece, já viu foto, sabe, o complexo de hospitais que tem a, a FMUSP lá, tem o INCOR, o SESP, o INRAD, são vários institutos, vários hospitais referências em São Paulo, então, acho, assim, que, quem consegue estar lá, tipo, assim, é, um diferencial muito grande, e, assim, tem, em Juiz de Fora, tem, já conheço vários alunos que conseguiram passar lá, a gente percebeu assim, minha faculdade é boa o suficiente pra quem se esforça a conseguir passar na residência da USP, tem, até, foi palestrar num congresso da faculdade, um cara que é R4, ou seja, ele tá no quarto ano da residência de neurocirurgia da USP, então, tipo assim, e é o diferencial, sabe, eu conversei com ele depois da palestra, ele falou pra mim que, é, é diferente, e eu acho que atualmente é o maior sonho. E você, você já sabe qual que é a sua, qual a especialidade você quer seguir? Então, assim, por enquanto, eu, como eu tô numa liga de anatomia aplicada à cirurgia, eu sou monitor de anatomia, eu gosto muito, assim, nessa parte da medicina, foi o que mais me marcou nesses dois primeiros anos, assim, eu tô muito tendendo a ir pra uma área cirúrgica, necessariamente saber qual, não, mas, tipo assim, é o que chama mais atenção. Como eu queria fazer engenharia, eu sempre fui muito prático, então, tipo assim, eu acho que essa ideia de você intervir diretamente no paciente, tem um problema, se resolve, e você vê o resultado, porque, tipo assim, o cara que ele é cirurgião, ele pega o cara no pré-operatório, tá com uma alteração, opera, você realmente vê ali a mudança acontecendo, e você já vê a melhora no pós-operatório. Então, assim, eu acho isso muito semelhante ao que me fascinava na engenharia, nesse sentido prático, nesse sentido de entender um organismo, entender, no caso, uma máquina, no caso, o corpo humano, e isso me fascina demais, e eu acho que, por enquanto, assim, uma especialidade cirúrgica, talvez cirurgia geral, pra eu começar, não sei. Eu passei por isso aí, no início do ano passado, que eu quebrei o pé, e eu quebrei, eu tive uma fratura bimaleolar, não sei se você sabe o que é. É, o meu pai, ele fraturou, no caso, o meu pai não foi bimaleolar, mas ele fraturou o maleolateral, no caso, quase que foi do tornozelo também. No tornozelo, então, eu quebrei, e aí, graças a Deus, eu peguei um cirurgião muito bom, muito bom mesmo, e foi engraçado, que quando o profissional é bom, todo mundo sabe que ele é bom, então, na hora que eu quebrei o pé, eu tava na saída da escola das minhas filhas, o pessoal que me socorreu, né, eram dois médicos, é engraçado, que tinha um ortopedista, que ficou só olhando de longe, e o neurocirurgião foi lá e pôs a mão, assim, pra imobilizar o local, né, mas aí o neurocirurgião falou assim, olha, a minha irmã quebrou o pé recentemente, e ela foi tratada no Biocor, pelo Wagner, vai lá no Biocor e procura o Wagner, aí quando eu cheguei no Biocor, eu nem falei nada de Wagner, né, porque à toa eu não deixava falar nada, o médico que me atendeu no plantão, falou assim, olha, você deu muita sorte, você vai ficar aí até amanhã, porque amanhã o nosso cirurgião ortopédico é o Wagner, então você pode ficar tranquilo, e aí todo mundo falou do Wagner, entendeu, e realmente foi muito bom, eu tô andando numa bola e tal, ainda não voltei a correr ainda, mas é um pouco da minha parte, né, que eu tinha que ter voltado, mas assim, um médico bom faz muita diferença, e é isso que você falou, cara, o cirurgião, ele põe a mão, resolve, e a pessoa leva, né, pro resto da vida. Agora assim, pra gente fechar aqui a nossa conversa, né, teve um momento que você quis passar em medicina, e aí você foi lá e, pô, eu quero passar em medicina, e tinha a sua motivação, você já até falou pra gente, só que desse dia até hoje, passaram alguns anos, né, uns três ou quatro anos, talvez, por aí, três e meio, pois é, quase quatro anos, e hoje você tem uma outra visão da vida, tem uma outra visão da medicina, e tem uma outra, e é uma outra pessoa, e aí a pergunta que eu queria te fazer, pra terminar é, por que medicina, só que no contexto de hoje? Por que que o João de hoje quer medicina? Eu acho que acima de tudo, aquela essência, eu acho que, do início, ela não mudou, eu acho que, eu vou até falar o que mudou, mas, tipo assim, eu ainda quero fazer medicina com o intuito realmente de servir, assim, de não sentir aquela sensação de impotência que eu falei, eu acho que aquilo foi muito marcante, porque eu não escolhi medicina por gostar de biologia, eu não escolhi medicina por gostar de fisiologia, isso foi importante, mas, eu escolhi acima de tudo, por causa daquelas situações que eu falei, e que realmente me marcavam muito, e eu realmente escolhi, por querer ajudar, sabe, pessoas em situações daquelas, e, sabe, tipo, eu sei o quão, assim, impactante é, tipo, você ver alguém não conseguir ajudar, sabe, e, assim, eu acho que isso foi o principal motivo, a única coisa que mudou, é, bastante, foi a minha visão sobre a carreira, tipo assim, fica, assim, a ideia pra quem tá prestando, quem tá assistindo a live, quer prestar, tipo assim, é, a medicina, ela não é tão bonita quanto o pessoal fala, assim, não fica querendo desmotivar, sabe, se a pessoa gosta, compensa, tipo, é muito gratificante, mas, assim, eu tinha aquela visão romantizada, que era fácil, que você passou no vestibular, mas, tipo assim, o desafio quando você entra é muito grande, é, é uma faculdade com uma carga horária muito grande, é, vai ter que abrir mão de muita coisa, é, se você quiser ser um bom profissional, ter uma formação séria, você vai gastar muito tempo estudando, se preparando, se atualizando, e, assim, a responsabilidade que vem, quando você tá na faculdade de medicina, ela é muito grande, assim, você sente um peso nas costas, de, tipo assim, você tá sendo preparado pra cuidar de pessoas, então, assim, e, eu acho que além disso, o que mudou também é ter a ideia de que, não existe esse negócio que, você vai fazer medicina, você vai ficar rico, é, qualquer profissão, que você for um bom profissional, você vai ter sucesso, sucesso é consequência do que você faz, e, a medicina não é diferente, tem muito profissional bom, tem muito médico que tá com dificuldade financeira, tem até dados legais que 30%, mais ou menos 30% dos médicos, tá endividado, então, assim, não é tão romântico quanto parece, mas pra quem ama, vale a pena, cada segundo, a faculdade, mesmo sendo difícil, vale a pena, e, você tem que escolher porque você gosta, eu acho que essa é a minha principal opinião hoje em dia, sabe, porque se você ama cuidar de pessoas, assim, se você realmente quer ajudar, se você quer servir, se você gosta das matérias relacionadas, eu acho que é a principal razão de você fazer. Ô, João, muito obrigado pela sua participação, assim, foi muito engrandecedor pra todo mundo, eu praticamente, eu particularmente fiquei muito feliz, porque, de uma forma ou de outra, eu acompanho a sua história, desde quando você começou a resolver as questões de mecânica lá em Lavrinhas, né, naquela primeira plataforma do quadro ainda, que nem era a plataforma que a gente tem hoje, e... As aulas nem eram um... nem vi o professor na aula, era só o professor dava aula em casa, né, eles nem tinham, acho que, escritório formal, acho. Não, não tinha, quando a gente começou, não, e, assim, e pra mim foi muito, muito bom ter, ter a honra, assim, de participar da sua história, assim, porque, quando a gente criou o quadro, né, a gente buscava, a gente quer atender todos os estudantes, né, mas a gente sabia que tinha, que tinha muito estudante, e que tem ainda, muito estudante que tá numa cidade que não tem os recursos, mas a pessoa tem tudo que precisa pra transformar positivamente, né, os meios onde ela participar, né, e assim, e assim tem sido com você, né, você transformou, você teve um impacto positivo na sua cidade, porque muitas pessoas vão acabar se inspirando no seu exemplo, pra acreditar que é possível, e agora você tá numa faculdade já se destacando com uma visão lá na frente, né, que é muito raro, então, assim, parabéns por tudo que você tá construindo, que seja só o começo, né, você mantenha sempre essa, essa atitude humilde, honesta, trabalhadora, né, uma pessoa que tem valores muito fortes, eu tenho certeza que, a gente, como sociedade, vai ganhar muito, tendo você como nosso médico, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Bruno, e pra deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá assistindo, muita gente vem me perguntar no direct, ou que vai assinar o quadro, ou que assinou, pergunta a minha rotina, me chama no Instagram pra perguntar, muita gente que me segue, é aluno do quadro, e assim, o que eu falo quando o pessoal vai me perguntar se cursinha é bom, assim, você sabe disso, eu não ganho nada pra falar isso, gratidão, sempre tô disposto a ajudar vocês, porque assim, ser a seriedade do trabalho de vocês, eu acompanhei toda a evolução, igual eu falei, desde quando o quadro começou, até agora, e assim, no comecinho já era sobre igual, assim, mesmo os professores dando aula em casa, vocês tinham, cada professor, tipo assim, o Fred, na época ele dava aula de exterior pra gente, Fred, formado no ITA, tinha na época, acho que tinha mais dois formados no ITA, um que dava aula de matemática, o Marcant, acho que na engenharia civil no ITA, dava aula de química já pra gente, tinha o Edu, tinha, era o Caio Guimarães, não era, dava aula pra gente da, da Philadelphia, escritor de livro de matemática pro ITA, tipo assim, desde o primeiro ano, a qualidade era assim, sem igual, e depois eu pude acompanhar, quando vocês mudaram de plataforma, depois quando criou essa plataforma nova, que foi a última que eu tive contato, assim, eu fui no escritório, eu sei tipo, o quanto vocês tem de, de investimento nisso, sabe, o quanto vocês aumentaram, a quantidade de funcionário, o monitor, assim, eu recomendo pra todo mundo, que tipo assim, porque eu sei a seriedade do trabalho, sabe, tipo assim, uma coisa é você assinar um curso online, que você não conhece não de efeito, você não sabe o bastidor, sabe, mas tipo, hoje que eu sei assim, a seriedade de vocês é sem igual, e assim, a galera que tá no quadro, pode ficar tranquilo, porque é só seguir o que eles estão falando, que tem muita chance, sabe, e o que eu falei, é basicamente o que vocês falam, que é assistir a aula, faz exercício, faz simulado, e é sucesso. Obrigado, João. Obrigado, Deus te abençoe aí, que tá tudo certo, que a gente saia dessa pandemia, logo pra todo mundo voltar às suas atividades normais. Muito obrigado aí, um grande abraço pra você, viu? Abraço pra você, pra você, pra todo mundo aí. E muito obrigado, pessoal que participou, né, podem acompanhar o João aí, que ele sempre traz boas dicas aí, pra quem tá estudando, apesar de não fazer isso oficialmente, né, você já responde a galera, e ele é uma pessoa de muito bom gosto, vocês vão ver, as fotos dele no Instagram são sempre muito boas, ele tá sempre bem vestido, é um exemplo a ser seguido aí, em todos os aspectos. Tá bom, João? Até logo. Valeu. Até logo, abraço. Abraço. E aí E aí .